Oi, segundo ano, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como estão vocês? Eu estou ótima, estou muito feliz com o desenvolvimento de vocês e a Tia Luzilene hoje vai iniciar um conteúdo, olha o conteúdo que nós iremos falar, vejam, essa decoração aqui da Tia Luzilene é a decoração de que? De uma festa junina e uma festa junina, é uma cultura? É uma cultura brasileira? Será que é? Vamos saber? A Tia vai explicar logo, logo como que é essa questão da cultura maranhense, vamos? Vamos abrir os nossos livros, o livro de vocês que já está aberto na página 92 para juntos dar início ao nosso conteúdo Uma Lenda do Folclore Maranhense, vamos lá abrir o livro na página 92, quando eu falo de uma lenda? De lenda do folclore, vem à minha cabeça vários personagens, vários personagens do nosso folclore E qual é o mais comum? Quais são esses personagens que o segundo ano conhecem? Qual é esse personagem que você conhece? Existem vários, não é verdade? Agora dia 22 de agosto está bem perto, dia 22 será comemorado o dia do folclore maranhense Pois então, já abriram, nós temos aqui, ó, nesta página, alguns personagens Entre eles, dentre eles, nós temos o Saci Pererê, nós temos alguns personagens E vocês aí, qual desses personagens vocês mais gostam? Olha só, nós temos aqui o Saci Pererê, segundo ano O nosso Maranhão, ele é cercado por lendas, lendas, encantarias, mistérios Olha o tanto de lendas que o nosso Maranhão é cercado Cada um desses personagens tem uma história, tem uma lenda O Saci Pererê, o Saci Pererê, vocês já conhecem? Todos eles, mas eu vou reforçar agora O Saci Pererê, ele é conhecido por ser um menino, travesso, não é verdade? E outras lendas a mais A mula sem cabeça, olha só A mula, ela vivia assustando as pessoas Como? É, no lugar do pescoço, não tinha dinheiro de fogo Por que será? Conta a lenda Que qualquer mulher Que se envolvesse, se apaixonasse Pelo padre Seria transformada em uma Mula É uma lenda, tá? Já já eu vou explicar a vocês o que é essa lenda Certo? E esse outro personagem aqui Vocês sabem quem é? Esse aqui é o Boi, tá? Tá É Ele também Junto com o Saci era um defenso da natureza Quem ia tocar fogo na natureza Ele fazia o que? Essa serpente de fogo Ela corria assustada Ela até matava Conta essa lenda também Da serpente Boi, tá? E nós temos outro aqui também Olha só O Curupira Vejam Vejam aqui Este menino Olha os pés dele Olha os pés dele Estão ao contrário Não é verdade? Não é verdade? Olha só Os pés dele ao contrário O que será? Por que que ele É chamado assim De Curupira? Porque ele tem cabelos vermelhos Vermelhos como fogo Os pés voltados para trás Não é verdade? E ele também Assim como O Saci e o Boi Também defendiam A natureza A floresta Olha aí o defenso da floresta E essa moça aqui Olha só Esta menina É chamada de Iara A Iara Era conhecida Por cantar melodias E atrair os homens Para o fundo do mar Existe uma lenda bem grande A respeito dela Mas eu vou falar só Esse comecinho Para vocês E nós temos também Quem é o outro? O Botor Cor de rosa O Botor rosa Olha só Botor cor de rosa Conta linda Que ele a noite Se transformava em um homem Vejam Ele com o chapéu Se transformava em um homem E gostava de festas E nessas festas Ele atraia as mulheres As mulheres ficavam Apaixonadas por ele E a outra Que tem aí no livro Que são esses sete personagens Quem é? Olha Vitória Régia Quem é a Vitória Régia? A Vitória Régia Ela se apaixonou pela lua Ela queria beijar a lua Contra a renda Que um dia Ela estava ali Querendo beijá Ela ainda viu o reflexo da lua No rio E quis beijar E lá ela caiu E conta a lenda Que aconteceu algo triste Com ela E ela foi transformada Em uma Vitória Régia Então esses aqui São os nossos personagens Que nós temos aí No livro de vocês A tia só falou desses, tá? E o que mais Que nós podemos falar Desta lenda? Lenda é um conjunto De que lendas? Quem lembra aí? Vamos ver Quem é que sabe? Quem consegue lembrar? O que que é lendas? O que que é folclore? Folclore quer dizer o que? Cantigas Não é verdade? Cantigas de roda Festas Dizeres populares Lendas são o que? Mitos Lendas quer dizer o que? Uma narrativa Na verdade Lenda quer dizer Uma narrativa Tá? E o folclore Que é mito Certo? Então Vejam bem Nós temos aqui Esses personagens Cada um com suas lendas Com uma lenda diferente Uns sempre defensores Da natureza Não é verdade? Então a lenda A lenda Ela é uma narrativa Ela é o que? Uma narrativa Narrativa de histórias Folclore Já é o que? Um conjunto de Mitos Conjunto de mitos Não é verdade? E agora? O que que esse folclore Traz Para nós Aqui? Olha Quando eu iniciei Eu iniciei lá no cantinho junino Da tia Luzilênio Apresentando aquele cantinho Que também É Uma Uma dança popular Que foi entrega pelos portugueses A dança da quadrilha De festa junina É Os negros Os portugueses Os índios Então todos eles Têm ali uma narrativa Têm mitos E tudo se juntaram E se transformaram Nesse lindo folclore Que nós temos hoje Por isso que nós chamamos De folclore Dança O boa meu boy E também tem uma música Que eu estava lembrando Que foi trazer lá Pelos negros Sabe qual é? Boi, boi, boi Boi da cara preta Pega esta menina Que tem medo de careta Olha só Vocês sabiam? Que ela também foi traga lá Dos negros Que vieram Cantar essas músicas Essas cantigas Para as crianças Sim E uma outra Bem comum Do dedo O dedo vindinho Dedo vidinho Seu vizinho Pai de todos Furabolo E mata Pi Orio Também são dizeres Que veio do nosso Folclore maranhense Então todo esse conjunto Se transformou Nessas histórias E são muitas E muitas histórias E o nosso conteúdo Da página 83 Também traz ali Uma lenda Você lembra que Nós trabalhamos Na nossa aula Sobre carta do leitor Que tinha O Givanhildo Lembra que eu falei dele? Que ele tinha Curiosidade De saber Por que o lagarto Balaçava Tanto a cabeça Pois então É um texto Muito maravilhoso Tá? E engraçado Vocês vão gostar De ler Eu não vou entrar Nele agora Porque eu quis fazer Essa apresentação Vocês irão ler Agora em casa A página 93 A 95 Só leio Tá? E na próxima aula Que será na quarta-feira Porque hoje É segunda Hoje é segunda-feira Dia 22 Mas na quarta-feira A tia vai fazer Com vocês Esta atividade Da página 96 E 97 Tá? A tia irá fazer Esta atividade Com vocês Por isso que eu vou pedir Para você Ler Essa lenda Do folclore Maranhense Que nós temos Na página 93 E eu sorri Dessa lenda Sorri muito Lendo essa lenda Porque ela é Muito engraçada Certo? Muito, muito Fala até De uma festa Ela fala De uma festa É uma festa Dos bichos Onde todos eles Foram convidados Para ir a uma festa Só Que não foi Uma festa No céu Foi uma festa Na terra E aí Tem aí Uma lagarta Muito triste Muito, muito triste Um lagarto Com a pele Não queria ir para a festa Com aquela pele E o outro lagarto Chegou Lagarto verde Ficou Sentindo assim Algo muito ruim Porque queria ajudar Aquela lagartixa E ela Prontou uma com ele Eu quero que vocês Leiam esse texto Leiam eles Leiam esse texto Porque na próxima aula A tia Luzilene Irá trabalhar A atividade Então para a casa Não vai ter uma atividade Escrita Vai ser apenas Esta leitura Eu quero que vocês Se delicirem Desta leitura Que vocês Curtam bastante Esta leitura Certo? Então Este que a tia Deixou aqui Foi o nosso Conteúdo De hoje Espero Que vocês Leiam com atenção Esse texto Se eu estivesse Em sala de aula Nós iríamos fazer Aquela leitura Coletiva E juntos Iremos sorrir Bastante Porque é uma lenda Engraçada Triste e engraçada Ao mesmo tempo Não é verdade? Então Vocês irão Ficar com esta leitura Hoje Certo? E Refletir um pouco Sobre estes personagens Tá? Sobre eles Então Esta atividade Até a nossa Próxima aula E um beijo A todos Do segundo ano Da manhã A todos Do segundo ano Da manhã E da tarde E vamos lá Que nossa festa Está chegada